Salve galera, começando mais um Gravidade Studio. Hoje eu vou falar sobre um baixo que é um ícone, uma raridade. Giannini, modelo Rickenbacker. Tem muita coisa que eu vejo na internet sem a galera falando alguns equívocos a respeito desse instrumento aqui. Então eu procurei fazer esse vídeo justamente como usuário dele há muito, muito tempo. Queria falar algumas particularidades dele, como se fosse um review. Pelo que eu pesquisei, ele aparece nos catálogos da Giannini entre 78, 79, 80. Então os primeiros que foram feitos nos anos 70, eles eram bem fiéis ao Rickenbacker original. A dimensão do instrumento é bem fiel ao original. Nos anos 80, esse final de 70, nos início dos anos 80, eles mudaram um pouco. Esse meu aqui é dos 80. E ele tem uma característica, os Rickenbackers Giannini dos anos 80, tem uma característica deles, eles tem um apelido de cabeção. Porque a mão dele, que não é o headstock, é maior do que o Rickenbacker original. Vocês podem ver atrás até. Ele é bem mais... Ele é largão assim. Então parece uma raquete aqui. No geral, eu já toquei a Rickenbacker original, já toquei em outros Giannini além desse aqui. E posso dizer que eles são um pouco semelhantes, sim. Tem muita gente que escreve nesses fóruns aí, não vou citar nomes nos fóruns. Mas tem muita gente que escreve aí falando cada besteira a respeito desse camarada aqui. Falando que não tem nada a ver o som. Que são instrumentos totalmente diferentes e tal. Besteira, besteira. Eles são muito parecidos, sim. Os captadores são iguaizinhos. Na questão do som também. Então dizer que esse aqui não tem nada a ver com o original, é besteira total. Com certeza o cara nunca tocou num outro original. Ou deve ter pego um desse aqui, que tava todo baleado, todo, desculpa o termo, né? Todo fudido. E tirou a conclusão precipitada. Na questão do som, já vou mostrar pra vocês isso. Eles são bem parecidos. Lógico, se você pegar um que tiver elétrica ruim e os captadores ruins, é lógico que ele não vai soar nem um pouco parecido. Falando agora em relação ao instrumento, comparando com o Rickenbacker original. O Giannini, ele tem a largura do braço dele maior. Então digamos, não sei se dá pra pegar aqui de lado. Enfim, é a lateral do braço dele aqui, né? Quando você abraça o braço com a tua mão, você vê que ele é mais largo, certo? Os caras na internet falando parece uma tora de árvore. Parece mesmo. Ele é bem largo. Aqui no Fá ainda assim, tem essa caída aqui assim por causa da mão. Ele fica bem ruim de chegar nessa região aqui. Uma dica. E foi o que eu fiz nesse aqui. Levar no Luthier bom, se você tem um que é deixar ele mais macio de tocar, ele tira. O Luthier bom, né? Vai tirar a escala aqui fora e vai lixar ela. Então, tipo, vai diminuir o tamanho aqui assim, certo? Só que daí, mexendo na escala, você vai ter um problema nos trastes. Eu ia ter que trocar, eu retrastejei ele inteirinho aqui, né? O original, o Janine original, ele vem com a escala que ela tem um verniz, né? No caso, eu quando mandei retrastejar ele, refazer ele, o Luthier perguntou pra mim se eu queria vernizar. Eu falei, não, deixa sem o verniz, né? Ali ficou mais escuro, né? O verniz ficou um pouquinho mais clarinho, deu uma cara mais vintage, assim. Certo? Uma cara mais antiga. Falando na questão da ponte, a ponte original que vem no baixo é igualzinha da Rickenbacker. Inclusive, ela tem até aquele... Ela tem um abafadorzinho, né? Ela tem um feltro, né? Que você levanta, assim, com dois pinoszinhos. Ele encosta na corda como se tivesse alguma coisa abafando a corda. É um problema bem legal pra quem gosta daquelas sonoridades dos anos 70 ali e tal. É bem interessante. O problema da ponte original é que ela é ruim de fazer regulagem. Até o Rickenbacker original tem gente que arranca aquela ponte fora e coloca dessa daqui, né? Essa aqui, que é a B10. Daí, lógico, eu fiz uma moldurinha ali. Então, vamos ficar com aquele buracão aqui, assim. Eu coloquei essa moldurinha igual a moldurinha que o Gedli tinha nos baixos deles dos anos 70, né? Justamente pra tampar o buraco. Fora isso, ele tem, né? Esse pequeno apoio. É um escudo, na verdade, uma capinha, né? Não sei como é que eu posso chamar isso aqui. É que serve pra você apoiar a mão, né? Pra quem toca com paleta. Você apoia a mão aqui, assim. Sem ter o risco de encostar na corda ali e tal. O Genini é bem difícil de encontrar com isso aqui, né? Geralmente a galera perdeu ao longo dos anos. Até porque ela é bem fraquinha em relação ao do Rickenbacker original, né? Tem questão da elétrica, tem volume e tom, volume e tom, seletor e catador. E o nosso amigo aqui, assim como o Rickenbacker, ele é estéreo. Ele tem duas saídinhas. Uma é estéreo, pra você ligar um cabo estéreo e te pedir o sinal. E a outra é mono. Só que ao mesmo tempo, se você ligar um cabo aqui mono e um cabo mono aqui, o que vai acontecer? Ele vai jogar um sinal pra cada captador, né? Então, se eu ligo aqui, sai o sinal desse captador. Se eu ligo aqui, sai o sinal do outro captador. Isso é bem legal pra gravação, né? Você consegue jogar de uma forma estéreo, assim, o sinal de cada captador. Ou trabalhar com dois amplificadores. Um cara joga um sinal pra outro. Joga o sinal pra outro, isso aí, né? Encaixa diferente e tal. O que usava muito esse esqueminha era o Chris Quire, do Yes. Bom, galera, vou mostrar pra vocês, então, o som dele. O som dele seco, né? Vamos dizer assim. Ligado. Tô fazendo o som dele direto em linha. Então, aqui tá na posição. Tá saindo o som dos dois captadores. O volume no máximo. E o tom agudo no máximo, dos dois captadores. As cordas que eu tô usando, elas tão meia-vida. Então, elas não tão com som nada estalado. Agora, só o captador... Só o captador do braço. O volume no máximo, deixa eu pegar. O volume no máximo. Ou seja, eu não tô com som nada. Então, elas tão meia-vida. O volume no máximo, deixa eu pegar. Então, eu vou pegar. Então, eu vou pegar. Então, eu vou pegar. Capitador da ponte Agora eu vou pegar o tom dos dois captadores e zerar Então agora ele está com o tom zerado Fazer algumas experiências aqui Agora o volume, o tom do braço aberto no agudo e o tom da ponte fechado Agora eu vou fazer o inverso, fechar o tom do captador do braço Agora só o captador da ponte com o tom zerado Capitador do braço com o tom zerado Eu vou mostrar para vocês um timbre mais progressivo Que dá para conseguir com ele A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.